Ser cabeleireira pra mim é muito além do que cortar e colorir cabelos, é mudar a vida das pessoas. Não é só uma mudança, tem muita coisa além disso. A gente não sabe os próximos passos que aquilo vai representar pra pessoa. Realmente é uma mudança de vida. Oi pessoal, eu sou a Belchimenez, embaixadora de Vela Professionals, cabeleireira e expert da Beleza na Web. Eu fui convidada hoje pela Beleza para relembrar alguns trabalhos meus que eu publiquei no meu Instagram. Então bora lá conferir? Bom gente, o primeiro vídeo que eu vou comentar vai ser esse aqui, da minha cliente Manu. Essa cliente é uma cliente super camaleou, cada hora ela quer uma coisa. E ela chegou em mim e falou, Bel, eu quero ser morena. Falei, ai não. Ela falou, amiga, eu quero, não sei o que. Então tá, a gente pensou juntas que não ficasse uma morena chapada, com o cabelo todo escuro, tipo Vandinha. Era pra ser uma morena natural. Eu preservei os pontos, escureci o resto e depois desses pontos que ficaram mais claros também, eu escureci pra criar um cabelo escuro, mas com alguns pontos mais naturais. Uma morena natural, ela nunca é um cabelo chapado, ela sempre tem nuances de luz. Então a gente criou exatamente isso pra ela e o resultado ficou perfeito e foi super impactante. E eu realmente não queria fazer, porque ela é linda, loira, eu fiquei até com dó, porque realmente ela tem uma raiz loira e dá muita, todo cabeleiro sabe, dá muita dó escurecer um cabelo que já é loiro. Mas depois que eu vi o resultado, eu realmente olhei e falei, nossa, ela ficou melhor morena. Pessoal, o segundo cabelo que eu vou mostrar também foi um, meio que um desafio pra mim, vamos dizer assim. Ela é uma cliente que ela chegou com um cabelo totalmente global pra mim. Ela tava com uma raiz aproximadamente de uns três dedos. E ela não queria mais ser uma loira global, mas ela também não gostaria de deixar de ser loira. Então o que eu propus pra ela? Então a gente criou uns pontos escuros e acendeu alguns outros pontos mais claros. E o resultado vocês conseguem acompanhar aqui no vídeo, pra vocês verem como ela deixou de ser uma loira global e virou uma loira iluminada. Gente, essa técnica é uma técnica que eu amo, porque chega muito pra mim essas pessoas, essas meninas que tem um cabelo muito loiro há muito tempo. E todo mundo sabe que o loiro danifica muito, então se ficar retocando, 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 vai quebrando, ele vai ficando um cabelo mais fragilizado. Então eu uso muito essa técnica pra quem tá querendo reverter esse processo. O terceiro cabelo que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui, ó. É um cabelo que parece que deu muito trabalho, porque é gigante, tem muito volume, mas assim, não é esse trabalho todo. Essa cliente, ela me trouxe uma proposta, era fazer meio que um ruivo desde a raiz. E aí eu expliquei pra ela todo o contexto do que ela ia ter precisado de manutenção. Quando você muda o seu fundo, você tem uma manutenção de um a dois meses no máximo, exige muito mais de você ir no salão, tempo, gasto. Então quando eu expliquei tudo isso pra ela também, a gente pensou juntas e a gente decidiu fazer uma outra coisa. A gente decidiu deixá-la ruiva, mas não alterando o fundo dela. Então a gente deixou o fundo dela mais natural e a gente criou alguns pontos, praticamente quase todo o cabelo. E na cor que ela queria, então criou esse ruivo escuro, assim. Ela ficou, nossa, ela ficou uma princesa. Eu amei esse resultado desse cabelo. E o volumão depois, ela apareceu com aquele cabelo, acendeu a pele dela, eu amei. Quem tem cabelo cacheado e tem medo de clarear, tem que ter medo mesmo. Por quê? A cliente que tem o cabelo cacheado, ela tem que saber que danifica, sim, o pouco cacho. Se for um clareamento alto. Então essas clientes que tem o cabelo cachado, eu sempre indico fazer clareamento baixo, pode ser baixo ou médio. Mas assim, clareamentos muito altos em cabelos cacheados, realmente perde o pouco cacho. Então você vai ter que entrar aí com muita manutenção de hidratação e tal. E a cliente tem que saber se é isso que ela quer. Se ela estiver disposta a isso, ok, a gente vai lá e clareia. Se ela não estiver, então a gente tem que entrar com um outro recurso. O quarto cabelo que eu vou falar é dessa minha cliente maravilhosa que ela chama Marina. Esse estilo de cabelo é um cabelo que eu gosto muito, que eu indico muito até para minhas clientes. Porque eu tenho cliente que ela não quer ser só morena, morena iluminada, porque ela acha pouco. Mas também tem medo de ficar muito loira e tal. Então é um cabelo que fica entre o moreno e o loiro. Eu digo que é meio que uma loira morena iluminada. Então a gente tem uma mistura dos dois tons. E também o corte mostra muito o balanço das cores. Tudo é um conjunto. A cor sem o corte, a gente não conseguiria ter esse contraste bonito do cabelo dela. Ah, eu gosto muito desse tipo de cabelo, porque ele não agride muito o fio. Ele dá um resultado muito legal para quem tem medo de ser loira. É muito para quem ainda está nesse meio, assim, não quer ser loira, mas não quer também deixar de ser morena. O próximo cabelo que eu vou falar foi o cabelo da Luma, que a gente fez para uma campanha. Então, no cabelo da Luma, primeiro eu tive que clarear todo o fundo dela. E não é só quando eu falo fundo, gente, nesse caso não é só raiz. Eu clarei raiz, comprimento e pontas, porque ela estava com o cabelo todo escuro e com muito pigmento escuro de tonalizante antigo na ponta. A gente revelou o cabelo dela um cabelo mais quente, mas assim, ficou super avermelhado, porque o cabelo dela é super escuro. Aí eu entrei com o processo de fazer as mechas. Então, no caso dela, foram dois processos e um cabelo para poder chegar nesse resultado, que ficou muito incrível. Termina o processo, tem que ter todo esse cuidado de hidratação, não só no salão. A manutenção em casa é 80% do resultado depois, para ficar bonito. Pessoal, o último cabelo que eu vou falar foi dessa cliente aqui, ó. E ela chegou para mim com uma proposta, ela falou, Bel, eu quero mudar. Ela sempre foi uma loira, sempre teve uns pontinhos mais loiros, mas assim, nunca loirona, nem morena. Mas ela queria uma cor que fosse o único e individual para mudar, porque ela estava numa nova fase da carreira dela. E ela realmente veio decidida a ficar ruiva. Então ela me mostrou alguns tons de ruivos e a gente escolheu o que melhor combinasse com o tom de pele dela, que ela tem uma pele um pouco mais branca, mais fria. Então não poderia ser um ruivo muito quente, nem muito frio, tinha que ser na medida. Então esse a gente tinha que acertar de primeira. Ela não queria ser uma ruiva chapada. Se eu colocasse só o ruivo no cabelo dela, ela ficaria um ruivo apagado. Então por isso que eu tinha que construir mais algumas mechas, para criar esse efeito de luz e sombra com uma cor ruiva. E na raiz, coloquei um tom de cobre, mas eu tentei também colocar muito da base verdadeira dela. Para quando crescer, ela conseguir ter pelo menos uns três meses para fazer a manutenção. Porque assim, um ruivo que é muito diferente do seu fundo, é pelo menos um mês que tem que estar no salão. Eu indico color motion e óleo para todas essas mudanças de cores muito fortes, eu amo. Mas para as loiras, eu indico muito óleo reflection também, tanto máscara e óleo. Mas qualquer mudança de cor, color motion sempre é muito bem-vindo, porque ele segura a cor, dá brilho, proteção. E ajuda também a reconstruir e não deixar o cabelo seco, né? Pessoal, agora a melhor parte, eu quero só agradecer a beleza pelo convite e que me fez reviver todos esses trabalhos lindos que eu amei fazer. Foi um prazer estar aqui hoje, quero sempre agradecer a parceria que é maravilhosa. E eu quero agradecer também a vocês que ficaram até o final do vídeo e acompanharam todos esses últimos trabalhos que eu amei fazer. E quem gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo e até a próxima! Gente, para quem não veio aqui no estúdio ainda está perdendo, porque fazia muito tempo que eu não vinha e agora é outro estúdio. Tem caquete, tem TP, tem essas luzes que estão deixando a minha pele maravilhosa.